O dia em que nós casamos, fizemos um grande pecado Você não era pra mim, nem eu era seu bem amado Agora o nosso erro, o destino vai cobrar Cada um vai para o seu lado, até a morte chegar Não sei se vamos sofrer, ou se vamos ser felizes Nós dois erramos iguais, o destino vamos cumprir Você espera seu dia, eu esperarei o meu Do longo grama da vida O julgamento de Deus Não sei se vamos sofrer, ou se vamos ser felizes Nós dois erramos iguais, o destino vamos cumprir Você espera o seu dia, eu esperarei o meu O longo grama da vida O julgamento de Deus